A geração de ouro do voleibol masculino do Brasil já está fazendo sucesso há tanto tempo que dá até para se perder nos nomes que passaram por ela e deixaram a marca. A posição de levantador, por exemplo, já é do Bruninho há algum tempo, mas antes dele, o ataque do Brasil passou pelas mãos do Maurício, do Ricardinho e também do Marcelinho, o último deles a deixar as quadras, aposentadoria recém-anunciada em março. Marcelinho, bem-vindo ao estádio. E aí, como é que está essa nova fase da carreira? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Está um pouco tudo novo, porque eu tomei essa decisão, como você falou, em março, de uma decisão muito rápida. Eu já venha pensando nos últimos anos, mas realmente quando eu tomei a decisão foi durante uma semana que eu estava conversando com a minha esposa. depois de uma temporada bem difícil que eu tive no Corinthians aí. E aí eu achei que era o momento certo de parar, vou fazer 45 anos, acho que eu já joguei bastante tempo. Não me faltou nada, sou muito realizado com a minha carreira, uma carreira muito bem construída, planejada, com bastante títulos, algumas derrotas, algumas frustrações, decepções, alegrias, tristezas. O Marcelinho agora está naquela fase de aproveitar os prazeres da vida cotidiana. Você está vivendo isso? Você está sentindo isso? Estou. Estou gostando, pelo menos. Estou gostando muito. Por mim, eu ficaria assim para sempre, sem fazer nada, mas não dá, é difícil. Eu estou levando e buscando meu filho na escola todo dia. Hoje eu acordei sete horas da manhã, acordo ele, levo ele para a escola, daqui a pouco vou buscá-lo. Para mim isso aí está sendo muito legal, tanto para mim quanto para ele. Dou minhas corridinhas na praia aqui em frente, porque curtir a praia é sempre gostoso. E ficar com a minha esposa, ir ao cinema, passear, fazer coisas que um atleta normalmente não faz, é que eu procuro estar fazendo aqui no Rio. Aposentado como jogador, ele não pensa em largar o vôlei. Ser treinador está no horizonte profissional do Marcelinho. Vou fazer um curso do nível 3, que a Confederação Brasileira exige para eu poder, se eu quiser, ser treinador. Eu já tenho o nível 2, falta o nível 3. Estou querendo fazer um curso de gestão, um MBA de gestão aqui no Rio, que eu quero fazer. Aí durante esse caminho, quando as oportunidades forem aparecendo, eu vou ver o que eu vou fazer. A sala da casa do Marcelinho é toda enfeitada com lembranças de conquistas. A prata, em Pequim, é uma das recordações mais valiosas. Mas ele tem uma vasta coleção de medalhas. Esse aqui é do Mundial 2006, no Japão, que foi o bicampeonato. Se eu jogar um campeonato no Japão, já é muito difícil, por causa do fuso horário. A gente ficou no Japão quase 40 dias, então é bem difícil. O vôleibol tem um jogo logo depois do ano, não é igual ao futebol, que tem que ter tantas horas de descanso. Então nesse campeonato mundial a gente jogou, acho que 11 partidas em 15 dias. Aqui é da onde? Nem sei. Da Copa do Mundo em 2007, no Japão também. Aqui era a classificação para a Olimpíada em 2008, em Pequim. Muito ouro aí, né? É, tem bastante ouro. E cada uma delas carrega uma história própria. Tem uma história da Liga Mundial de 2007. É até ruim falar, mas foi a história do corte do Ricardinho, que rolou uma certa crise na seleção. Aquela medalha foi muito importante porque a gente passou por problemas na Liga Mundial. Problemas de relacionamento do Ricardo com o Bernardinho. Eu acho que essa medalha foi bem legal para a gente. Enfim, cada medalha tem sua história, tem suas dificuldades. E ao longo da sua carreira, quem foram as figuras importantes para você que em algum momento te passaram algum conhecimento, seja como técnico, seja como companheiro de time? Quem você acha que foi determinante para o seu sucesso na sua carreira? Eu acho que o Maurício foi uma figura importante, o bicampeão olímpico levantador. Ele foi sempre um espelho para mim. Na minha primeira Olimpíada, eu fiquei no quarto com ele durante a Olimpíada toda. Então, ele me passou muita coisa. Eu acho que o Maurício, para mim, foi o melhor levantador que nós tivemos aí no voleibol brasileiro. Acho que o Bernardinho, como treinador, me passou muita coisa. Por ele ser um vencedor, por ele buscar sempre a excelência. Ele contribuiu muito para eu crescer como pessoa e como atleta. Eu acho que essas duas figuras foram as que mais me ajudaram. Em 2019, não tem mais Maurício, Marcelinho, nem Bernardinho na seleção. Então, como fazer para manter o vôlei brasileiro no topo? O Brasil está cercado de bons profissionais na comissão técnica. Saiu o Bernardinho, agora entrou o Renan, que também é um grande treinador. E o trabalho de base vem sendo feito há bastante tempo. Então, a troca de geração é sentida com menor intensidade. Por isso que a seleção sempre vai ganhando. Mas o Brasil é cercado de grandes jogadores e sempre vai ser favorito. Tá certo, Marcelinho. Parabéns aí pela sua carreira. Obrigado pela participação aqui no estádio. E sucesso, qual foi o caminho que você vai acabar tomando daqui a pouco? Muito obrigado. O estádio está muito ligado à minha carreira. Porque eu lembro que na década de 80, o estádio era o programa mais visto de esporte. Pelo menos eu assistia bastante. E agradecer a vocês por estarem presentes na minha carreira. Ter vindo aqui à minha casa mostrar um pouco das minhas conquistas. E dizer que eu sempre acompanho o estádio até hoje. Obrigado mesmo.